Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Oran e chegamos em Amudab, a última etapa da nossa primeira temporada do modo carreira com o Alfa Romeo. E vambora aqui ver a classificação na tabela do campeonato de pilotos e construtores pra gente relembrar como é que tá a disputa. A gente tá em sexto com 204 pontos, Raikkonen é o 15º com 20 e ele tá justamente entre os pilotos da Alfa Tauri, né? O Gasly com 23 e o Kibet com 19. Vamos ver se o Raikkonen consegue terminar a temporada, pelo menos aí nessa 14ª posição. E no campeonato de construtores estamos em quarto com 224. Então vambora aí pro nosso fim de semana. Deixa eu ver aqui, a gente tá com 1.297 pontos, tem peça desenvolvendo aqui no chassi. A gente tá aqui, tem dois equipes atrás, tem dois equipes atrás. Aqui a gente tá bem, aqui também dois equipes atrás, vamos ver, 1.250, 1.250, 1.700, por que a gente não pode? Ah, 1.700, 1.200, tá. Aqui, 1.175, 1.700, vamos nessa aqui que são mais baratos, que aí sobra mais, pouquinho mais de recurso. O acelerado aqui, ó. O acelerado, se vier, vem antes de Abu Dhabi, ótimo. E vambora, 22 e 25, onde é que é a corrida? Dia 26, então vamos testar, ver se as duas chegam antes. Assoalho primeiro, veio, boa. Chamei treta de suspensão, vai, vai, não falha não, não falha não, não falha não. Ah, falhou, falhou a geometria de suspensão, então vamos aqui solicitar novamente. 505, pô, tá de brincadeira, Capucá, de 8 pontos, é isso mesmo, 8 pontos. Tá de brinques, né? Aí complica, enfim. Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer, vamos pro fim de semana, eu vou pros treinos livres e vocês fiquem com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer, vamos pro fim de semana. Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer, vamos pro fim de semana. Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer, vamos pro fim de semana. É pessoal, fomos eliminados por muito pouco no Q1, olha aí, ficamos a um décimo do Q2, o Gasly foi o último a entrar, o Raikkonen conseguiu o Vav, isso é bom, vamos largar lá de trás, mas enfim, a gente já não tem muito o que fazer no campeonato, vamos tentar aí só chegar aos pontos pra finalizar bem a temporada e já pensar na temporada 2, né? E agora é a hora de ir pra pista. Vambora pessoal, última corrida da temporada, foi uma grande temporada, então vamos tentar fechar com chave de ouro, fazendo uma grande corrida, a largada foi boa, olha aí, que isso? Que isso? Uma rasa aqui se enfiou com o Torpedo, cara? Caraca, perdeu uma posição, ó, vambora. Tem que tomar cuidado aqui, hein? Alguém pode tirar o pé aqui do nada e complicar a nossa vida? Sai, Magnussen! Vambora. Com calma, com calma, sem sustos, sem danos. Olha aí. Dá pra ficar, Stroll? Dá pra ficar, Stroll? Dá pra ficar, dá pra ficar. Vambora. Já deu pra ver que a gente tá numa estratégia diferenciada, estamos com o pneu médio. Então vambora. Dá uma posição no Strollcito, olha aí, Gasly e Kibet lado a lado. Segura. Suavidade. Olha aí, bote duplo. Bote duplo pra cima dos dois carros AlphaTauri, que beleza. Linda manobra, linda manobra. Beleza. Olha o Verstappen aqui em 11º, cara. E o Hyper entre os 10, isso é bom, hein? Bora, Raito, meu querido. Vou terminar na frente das AlphaTauri, hein? Segura, vamos com calma. Essa pista de Asmarine é muito difícil, porque tem muitas curvas, ela é extensa. Pra você acertar uma volta inteira, é muito difícil, cara. Nosso RS acaba. Vamos ter só na próxima volta. E vamos ver aí se a gente vai conseguir se aproximar do Verstappen, fazer alguma coisa, aproveitar que ele tá preso atrás do Raikkonen, ou até, quem sabe, se o Verstappen vai partir pra cima pra se recuperar, né? Olha aí, pegando o Vaco do Verstappen. Será que dá? Será que dá? Vamos por fora. Ui, ele fecha. Segura. Quase, meu Deus do céu. Eu vi nossa corrida indo embora, hein? Tentamos, hein? Vamos de novo. Olha aí, agora a gente tem o auxílio do DRS. Beleza que o Verstappen também tem, hein? Mas olha que acho que o nosso motor faz diferença, hein? Olha aí. Sendo sugado pelo Vaco do Verstappen. Beleza. Ultrapassagem realizada com sucesso. Com calma, com calma. Contorna aqui. Defende. Equilibra. RS abre. DRS aberto. Vamos embora pra cima do Kimi Raikkonen, hein? É uma pena que se a gente passar ele, significa que ele vai sair da zona de ponte. Mas vamos torcer pra que na hora das paradas o Raikkonen consiga ganhar posições, hein? Ah, travamos tudo. Segura esse carro. Vamos embora. Pra cima do Raikkonen, hein? Então há três décimos dele. Será que ele vai abrir asa? Ih, não abriu asa pra cima do Pérez. É a nossa chance. O Verstappen tem oito décimos. Ele faz que nem o Verstappen vai por dentro deste lado de fora. Então significa que a gente fica pelo traçado ideal. Para essa jossa aqui, filho. Hum, complicamos o Raikkonen, cara. Complicamos porque a gente acabou atrapalhando ele aqui, ó. O Verstappen colou, hein? Mas vai complicar, hein? Olha aí. Olha aí como é que agora a gente vem pra cima do Pérez, hein? Segura, garotão. Ih, tiramos o lado errado. Vamos ficar encaixotado no horinho. Aí não, né, Dan? Segura. Caraca, damos um beijinho. Meu Deus! Ah, o Boi Bandido desconcentrou aqui. Mas damos um leve beijinho aqui no Pérez, hein? Caraca. Olha aí, começaram as paradas nos boxes, hein? Pérez já vai pro box, hein? A gente vai na próxima volta. Raikkonen tá nessa volta, então beleza. Sem conflito. Vambora. Aproveitar que o Marinho tá sozinho. Tentar pegar o DRS pra cima dele. Tomar meio segundo. Com calma, hein? Abrimos muito, mas acho que conseguimos sair forte. Vambora. Vem, Norinho, vem. Vem pro papai, vem. Boa, garotão. Beleza. Dá pra tirar de lado. Quinta posição. Linda manobra. Linda manobra. Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Alvão também vai pro box. Segura. Nossa, trazendo o box encardido, hein? Só a Mercedes do Bottas seguindo, hein? Bottas vai pra mais uma parada. Olha aí, o Alvão precisou esperar eu e a McLaren passar. Bora, bora. Beleza. Estamos na mesma posição. Entre o Alvão e o Norinho. Vamos ver como é que a gente volta. Já vi que o Gazile tá de pneu duro. Vamos acelerar com tudo, hein? Oitava posição. É isso mesmo? É isso mesmo, Tenal? Tem gente aqui. Ah, é o Ricardão. Olha aí, cara. Oitava posição, hein? Beleza. Mas a gente tava... O Pérez tá... A gente tava atrás do Pérez, né? Segura. Vambora, agora com tudo, hein? Pneu macio contra a pneu média dessa rapaziada aqui, hein? Vambora. Vambora, Riquê. Acho que aqui dá pra gente ficar sem encaixotar. Segura, garotão. Referência é nossa na segunda perna. A gente equilibra, despeja a potência. Alma exagerada na Zebra. Pega o DRS. Beleza. Vambora. Próximo aqui é o Sainz, hein? Segura. Olha aí. Então o próximo, hein? Leve travada. Olha, o Sainz dá uma escorregadinha de leve. Beleza, beleza. Colado do Sainz, hein? O Botas vai saindo ali. Na frente do álbum em quartos. Correio de equipe é de 3,0 segundos. Vambora. Agora não vai ter jeito, hein, Sainz? Tu já vai ficando a mais de um segundo do álbum. Então tu já não tem DRS. Não tem muito ponto de correr. Vambora. Abrindo, saindo forte, pegando vácuo. Colando. DRS auxilia. Auxilia, melhor dizendo. Segura. Pra tirar de lado. Sexta posição. Olha o Botas macio também, hein? Botas de pneu macio é um fator complicante pra gente, hein? Mas vamos um passo de cada vez. Vamos focar no álbum primeiro. Porque o Botas tá um pouco na frente. Depois do Botas pro Remington tá mais na frente ainda, hein? Olha aí. Volta mais rápida do Danzinho golado. 37,6, hein? Vambora, álbum. A gente tá perdendo tempo aqui. O Botas tá abrindo, hein? Vou tentar buscar ele ali no mesmo ponto que a gente passou o Sainz. Calma, com calma. Isso, beleza. O álbum abre um pouco. Mas não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, né, garotão? Também. Vai por dentro. Beleza. Estratégia manjada da galera. A gente faz a ultrapassagem e assume a quinta posição. Que beleza. Vambora. Ó, toma quatro segundos do Botas, hein? Vamos ficar de olho pra ver se a gente consegue. Vambora, pessoal. Vamos pra última volta. O Hamilton passou o Vettel. O Botas tá colado nele. Quer dizer, as duas Mercedes estão coladas nas duas Ferraris. O Hamilton tá brigando com o Leclerc. O Botas tá brigando com o Vettel. A gente não consegue se aproximar. O Botas tá muito forte. Ele roubou a nossa volta mais rápida. O Botas tava quatro segundos na nossa frente quando a gente superou o álbum. Ele agora tá seis. E ele tá colado no Vettel. Vamos ver se eles vão tentar aí, ó. Tanto o Hamilton pra cima do Leclerc, como o Botas pra cima do Vettel, hein? Eu acho que eles estão tão longe, hein? Colados, mas acho que não o suficiente pra tentar passar, hein? Segura. Se você gostou dessa temporada, tá ansioso pra segunda temporada com a Alfa Romeo, onde a gente vai ter um carro já um pouco mais desenvolvido. Não esquece de avaliar esse vídeo com o seu like. Ele é muito importante pro nosso trabalho. E também de se inscrever no canal da Velocidade Alta, caso você não seja inscrito ainda. clica aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se. É de graça. Você ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento pra que a gente possa produzir mais e melhores conteúdos pra vocês. Vambora. Entrar aqui na parte finalzinha aqui, embaixo do hotel. Parece que não vamos ter mudanças nas quatro primeiras posições. Ih, não. O Hamilton passou. Hamilton passou o Leclerc, cara. Passou o Leclerc na última volta. O Hamilton veio pra vitória. Olha aí, cara. Na última volta o Charlie não aguentou. O Hamilton venceu com o Charlie em segundo. O Vettel terceiro, o Bottas no quarto. E a gente na quinta posição. Que corrida, meus amigos. Que corrida de recuperação, hein. Mas eu acho que o Raikkonen ficou fora da zona de pontos. Piloto do Didans, embolado. É isso aí. Olha aí, Hamilton campeão. Já vimos essa cena várias vezes. Hamilton campeão da temporada. Que beleza. Bom, tá aí os resultados. Hamilton, Leclerc, Vettel, Bottas com volta mais rápida. A gente em quinto. Albon Sanz, Ricardo, Pérez, Norris, Verstappen. O Raikkonen apenas o décimo segundo. Uma pena. As Alphatauros também não pontuaram. Então, eles seguem na mesma posição. Não tivemos abandono. A gente termina o campeonato na sexta posição com 214 pontos. Há três pontinhos do Verstappen. Olha aí, cara. Se a gente consegue passar o Bottas ou o Vettel. Sei lá. Se a gente chega na corrida em quarto, a gente terminaria o campeonato em quinto. O Raikkonen terminou na décima quinta posição. Será que ele vai aposentar no final da temporada? Vamos ficar de olho, hein. Campeonato de Construtores. A gente conseguiu uma confortável quarta posição. Fizemos um ótimo trabalho. Bom, pessoal. Tá aí, estamos para completar a temporada como prometido. A gente vai ficar pelo menos duas temporadas nas equipes no modo carreira. Então, a gente completou a primeira temporada com Alfa Romeo. Vamos para a segunda. Vamos renegociar com a nossa equipe atual. Vamos abordá-las. Abordá-la. Vamos no risco baixo. Vamos ver se funciona. Assinado. Que beleza. Ótimo. Beleza. Confirmar. Você negociou com sucesso. Beleza. Estamos aí de volta na equipe. Bom, a gente está aqui para encerrar a temporada. Então, vamos só pedir alguma coisa. Ver o que a gente consegue fazer. Vamos pedir de novo essa peça do chassi. Beleza. Sobra 1.100. Já não dá nada aqui. Na aerodinâmica Nara também. E aqui na cadeia cinemática dá. Então, vamos só para a gente não ficar sem nada. Melhora a potência do motor. Beleza. Vamos no padrão. 200 pontos. Não dá mais nada. Então, vamos adiantar. Por favor, não falha. Não falha. Não falha. Beleza. Veio. Ótimo. Que beleza. E vamos para o encerramento da temporada, né? Bom, pessoal. Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa primeira temporada, das corridas. Se você gostou, já sabe, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta para você não perder nenhum vídeo e ficar ligado na nossa série Modo Carreira. Tem o Rumo à Glória. Tem também o Modo My Team. Então, fica aí inscrito para você não perder nada. Aí na tela tem mais dois vídeos para você seguir acompanhando. Eu vejo você no Grande Prêmio da Austrália, na segunda temporada, nessa nova página aí que a gente vai escrever com a Alfa Romeo. Espero melhor do que a página que escrevemos na primeira temporada. E é isso. Vambora. Eu vejo você na Austrália. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!